Essa mudança do rumo da economia, de sair de uma economia intervencionista para uma economia mais liberal, ou menos intervencionista, isso vai ser um grande desafio. E ao mesmo tempo, tem um lado também que não vai negociar com o Congresso, o Congresso sempre foi fisiologista e ele também tem tomado uma postura de que não vai negociar com o Congresso. Entendeu? Então, isso daí vai ser, pra mim, esses vão ser os dois grandes desafios. Como viabilizar um projeto liberal, que nunca aconteceu na economia brasileira, e segundo é justamente como vai ser essa negociação ou não vai ter negociação com o Congresso.